Fala, galera do Me Salva! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio da nossa série. Eu sou o Brunão, o cara do Tardígrado, prof. de Biologia do Me Salva, e eu quero te fazer uma pergunta. Antes de começar o nosso episódio, quem é que vai aprovar no Enem 2021? Pra quem ainda tem dúvidas e não sabe por onde começar, acesse missalva.com e escolha o plano ideal pra você. Porque aqui a gente aprova! Enquanto você se inscreve e ativa as notificações, eu vou me encaminhando pro sorteio do tema de hoje. E o tema vai ser... Hora do almoço! Gia fazendo comida e nada melhor do que sushi. E aquela coisa, né, galera? Comer é uma aula de bioquímica, de ecologia, de sociedade humana. Chega de enrolação! Hoje eu vim aqui pra comer... Opa, opa, opa! Pra ensinar biologia fazendo um sushi vegetariano. A nossa aula de hoje vai ter quatro etapas. Eu vou ensinar vocês a como curar a cenoura, a como fazer a montagem do sushi, a como temperar o seu arrozinho, porque essas são etapas muito importantes. E por mais incrível que pareça, esse jeitão que eu tô trazendo pra vocês, é bem comum e bem fácil a gente poder, ao mesmo tempo, falar de Enem enquanto a gente faz um sushi vegetariano. Pra fazer essa receita, você vai precisar de... Arroz japonês, de azeite de oliva, de água, de cenoura, de alga nori, de sal grosso, vinagre branco, molho shoyu, pimenta e pápica defumada. Eu tô com muita fome, então bora agilizar isso aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma forma e enchê-la de sal grosso. Então olha só, a gente faz uma caminha de sal grosso e a gente coloca a cenoura aqui nessa caminha. A gente vai colocá-la na caminha e depois a gente vai cobri-la completamente com sal grosso. Eu posso fazer aqui pra tu ver. Olha só, quando a gente coloca esse sal sobre a cenoura, a gente consegue aprender muito sobre biologia. A ideia desse sal é ele funcionar como uma substância que vai retirar a água da nossa cenoura, desidratando ela. Isso nos lembra lá da aula de membrana plasmática, quando a gente aprende sobre a osmose. Exatamente isso, Donizá. O sal aqui forma um meio hipertônico, ou seja, um meio mais concentrado que o interior da cenoura. Dessa maneira, ele faz com que a água que tá na célula dessa planta aqui, né, dessa cenoura, saia pra fora e ela desidrata. Pra isso, a gente vai precisar colocá-la um pouquinho no forno também pra poder acelerar esse processo. O salgamento não é importante só pro sushi, mas também pro Enem. Mais especificamente lá pro Enem de 2017. Vem comigo na mãozinha que eu posso te explicar isso melhor. Pessoal, essa questão aqui de 2017 é tudo de bom pra gente poder discutir esse assunto do salgamento. Como eu te disse, esse é um procedimento que foi utilizado historicamente no nosso país e no mundo todo, né, pra gente conseguir conservar mais esses alimentos. Olha só o que essa questão aqui vai dizer pra gente. Que uma das estratégias de conservação é o salgamento, que é a adição do coletor de sódio, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, de porco e de peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? É a ideia que tá sendo perguntada aqui pra gente. Então, qual é a perspectiva? Quando nós temos aqui, por exemplo, a nossa cenourinha, né, a gente tem ali a nossa cenoura, nós colocamos ela num ambiente em que nós temos uma concentração muito grande de sal, a gente tem uma concentração bem grande, esse meio aqui, ele se torna... E... opa, é ele aqui, né? Esse meio aqui se torna hipertônico em relação à minha cenoura. Ele tá mais concentrado. O que que isso faz? Seguiu a tendência de equilibrar os lados de uma solução aqui? A ideia é que pra diluir todo esse sal que tá aqui fora, em volta da cenoura, a água acaba saindo dela. Então, essa cenoura aqui, ela se desidrata uma vez que ela perde a sua água. Perdendo a água, a gente faz com que a gente tenha menos espaço meio pra que bactérias, micro-organismos se desenvolvam, né? Aqui dentro da cenoura, daquela carne ali da questão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Quando a gente... o que que ocorre com essas células, né? Quando a gente usa o salgamento? O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior? Não. O soluto permanece o mesmo. O sal adicionado desorganiza e destrói as membranas plasmáticas? Não. Só se fosse uma forma de detergente, talvez. A adição de sal altera as propriedades da membrana? Não. A membrana tá lá. Livre, leve e solta, fazendo o seu trabalho. Os íons Na+, Cl-, provenientes da dissociação do sal, entram livremente nela? Não. Os íons não vão entrar. Quem vai fazer a passagem não é o soluto, mas sim o solvente. A grande concentração de sal no meio extracelular, ou seja, fora da célula, provoca a saída de água de dentro delas. Ou seja, acontece aqui a nossa famosa osmose. E aqui temos a nossa alternativa correta, a alternativa E. Pra você encontrar mais questões antigas como essa, basta acessar o misalva.com e escolher o seu plano. Agora chega a hora que nós vamos fazer o nosso molho. Pra isso, nós vamos pegar a cenoura, que já vai ter saído do forno. E essa cenoura, ela vai estar com uma crostinha. A gente vai aproveitar e vai tirar essa casquinha que vai estar em volta dela, pra gente não ficar com um sushi de cenoura toda feita, todo salgado. Então, pra agilizar esse processo, eu já trouxe o nosso molho pronto. Vou colocar ele aqui em cima. Pra fazer ele, eu utilizei os nossos ingredientes lá no começo, né? Páprica, pimenta, molho shoyu, vinagre, água, azeite e meio da folha de alga nori. Coloca a cenoura aqui, ela vai ficar imersa e vai ficar pegando esse gostinho. Principalmente o gostinho de peixe, né? Porque a gente tá colocando a nossa alga nori aqui. Por falar em algas, a gente pode muito bem relacionar isso com o Enem, não é verdade? Já que as algas fazem parte do fitoplancton, a base da cadeia alimentar dos oceanos. Nós vamos perceber que isso é bastante recorrente no Enem, porque esse conteúdo faz parte da grande ciência que é a ecologia. É o carro-chefe das questões de natureza lá do Enem. Vamos pôr em prática essa teoria toda? Será que você acerta a questão do Enem Digital de 2020 que falou sobre esse assunto? Bora lá pra mãozinha. Galera, tem gente que costuma dizer que não cai algas no Enem, né? E talvez não caia sobre a classificação, a composição desses organismos, mas sobre o papel ecológico delas a gente vai encontrar muitas questões. Um exemplo é essa aqui do Enem Digital de 2020, que vai falar o seguinte, ó. Sobre a consequência do vazamento do petróleo na produtividade primária do ecossistema. Bom, vamos entender o que é produtividade primária, mas vamos ver se temos mais alguma informação relevante aqui dentro do nosso enunciado. Olha só. Ele fala que a perfuração de posses para a extração de petróleo causa o soterramento do leito marinho, contaminação, turbidez na água. Além disso, o vazamento desses hidrocarbonetos gera efeitos adversos no metabolismo de organismos aquáticos, influenciando as cadeias alimentares dos ecossistemas marinhos. Então, olha só. Vamos ir até aqui. Isso aqui já vai ser suficiente pra gente responder. O que é essa tal produtividade primária do ecossistema? Esse é um conceito de ecologia bastante importante. Isso diz respeito à taxa de fotossíntese que nós temos aqui no nosso ecossistema. Então, a produtividade primária está relacionada justamente a isso, com a produção feita pelo primeiro nível trófico, ou seja, pelos produtores. Se nós pensarmos no ecossistema aquático, quem são os produtores? O fitoplancton, na verdade. Nós temos ali as algas como os principais componentes desse nível trófico. Então, zooplancton não tem nenhuma relação aqui com a nossa questão, né? A gente está querendo saber sobre produtividade primária. Mortandade de peixes causado por obstrução das brancas também não. A gente está falando de produção primária. Dizimação da população dos bentônicos pelo seu soterramento. Os animais bentônicos são aqueles que vivem no fundo do oceano, né? Mas se o petróleo é menos denso que a água, ele fica em cima. Então, ele não vai afundar esse organismo aqui. Então, já excluí a E, a D e a C. Fiquei entre a A e a B. A B diz, intoxicação dos animais filtradores em decorrência da absorção do óleo. Bom, um animal filtrador, ele não vai absorver o óleo, né? Ele está absorvendo a água e filtrando os componentes dessa mistura. Mas a grande questão é, isso não tem nenhuma relação com fotossíntese. Porque animais filtradores não fazem fotossíntese. Sobra pra gente a alternativa A, que diz o seguinte. A redução da atividade do fitoplâncton em decorrência da alteração na zona fótica. Ou seja, nós não temos luz entrando nessa água. Porque o petróleo, que é uma mistura de coloração escura, que fica na parte de cima, porque ali é menos denso que a água, vai impedir a entrada de luz, fazendo com que a fotossíntese não ocorra dentro da água, reduzindo a atividade do fitoplâncton, que é composto principalmente pelas algas. Alguém aí tá ficando com fome? Eu tô! E a produção aqui também, hein? Essa é a parte que a gente vai tirar a cenoura aqui, que estava marinando no nosso molho. Essa cenoura, ela vai substituir o nosso sushi, aqui dentro do nosso sushi, o nosso tomão, né? Dentro do nosso sushi. Essa cenoura, ela é bastante importante, né? Porque ela aparece muitas vezes no Enem, como uma questão de bioquímica. Já que ela é riquíssima em beta-caroteno. Os carotenoides são pigmentos que existem na planta e que são pigmentos auxiliares à fotossíntese, né? Eles vão auxiliar. E no nosso corpo, eles serão precursores da vitamina A. Extremamente importante pra vários tópicos, né? Vários funcionamentos do nosso corpo aqui, inclusive a nossa visão. Eu não disse que o sushi todo tinha tempero do Enem? Vamos agora pra mãozinha, pra tu ver como uma questão sobre o cenoura pode cair no Enem relacionado com as hipovitaminoses, as carências de vitamina. Bora lá? Pessoal, olha só, essa questão aqui do Enem de 2018 tá com todo o temperinho do nosso episódio de hoje. Olha só, o que que essa questão fala? Ele pede que a gente explique, né? Ao que se deve à indicação médica que foi feita aqui, ao fato de carotenoides serem precursores do quê, né? A gente tá tendo essa pergunta aqui nessa questão. Vamos ler o enunciado pra ver o que que ela fala pra gente, ó. De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna, uma doença importante de conhecermos, é uma doença caracterizada pela dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Sua ocorrência pode estar relacionada à alteração ocular congênita ou problemas nutricionais. Hum, com esses sintomas, uma senhora dirigiu seu serviço de saúde e seu médico sugeriu a ingestão de vegetais ricos em carotenoides. Olha só, olha só, olha só. Como o quê, como o quê, meu jovem tardígrado? Como a cenoura que usamos hoje para fazer o nosso sushi vegetariano. Então, a cenoura foi indicada aqui por esse médico, né? Devido ao fato de que os carotenoides são precursores do quê? Do quê? Bom, aqui precisamos utilizar os nossos conhecimentos de bioquímica. Eu sei que carotenoides não têm ação de regeneração na retina. Eu sei que enzimas não são utilizadas na geração de ATP pela respiração celular. Bom, até são, né? Dentro de alguns processos, mas os carotenoides não são precursores de enzimas. Por que enzimas são proteínas? Vitamina A necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras? Bingo! Aqui está a minha alternativa correta. Os carotenoides, pigmentos presentes nos vegetais, são precursores para que a gente forme essa vitamina aqui, que vai ser muito importante para a formação das estruturas fotorreceptoras, para a manutenção da nossa córnea, ou seja, para a saúde da nossa visão. Então, a gente já pode escolher a alternativa D, alternativa C, porque já achamos a nossa alternativa correta nessa questão. Bom, gente, meu arroz aqui já ficou pronto, vou colocar aquela misturinha de água, vinagre e um pouco de açúcar também, sal que eu fiz anteriormente, para poder temperar esse arroz. Enquanto isso, eu quero ir conversando com vocês, enquanto eu estou montando aqui o nosso sushi, da importância desse tema de alimentação. Como eu disse para ti, tem tudo a ver com o Enem. Não só sobre o conteúdo do Enem, mas a tua preparação como um todo para esta prova, para esse exame, né? É importante que a gente possa pensar que o nosso corpo como um todo está indo fazer a prova do Enem. Não é só o nosso cérebro, não é só a nossa cabeça. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente se dá conta que é necessário a gente levar em conta a nossa alimentação precisa ser adequada, a gente precisa ter, por exemplo, uma boa quantidade de água sendo consumida ao longo do nosso dia a dia, a gente precisa garantir que outros elementos, como minerais, como potássio, estejam presentes aqui no nosso corpinho, para que as nossas sinapses possam acontecer adequadamente. É necessário, por exemplo, que a gente possa ter uma boa rotina de exercícios físicos e consumir, consumir também outros recursos, outros alimentos, que vão ser importantes para que as nossas sinapses possam acontecer. Como a tal da linhaça, né, gurizada? Onde a gente vai encontrar nela uma grande quantidade de ômega 3, de ômega 6, é isso que vai fazer com que o nosso cérebro, a nossa bainha de mielina seja cada vez melhor constituída, fazendo com que o nosso impulso cerebral, o nosso impulso nervoso, ele fique cada vez mais potente. Vou colocar minha cenourinha aqui, substituindo meu salmão, vou fazer com a mão, tá, pessoal? Porque, enfim, é assim que funciona, quem sabe faz ao vivo aqui, né, para que a gente possa ir substituindo. Essa cenoura aqui, eu te garanto, ela vai estar bem temperadinha, porque aquela marinada que a gente fez vai deixar ela bem gostosa. É claro, não te preocupa, tá? Tem vários detalhes que a gente pode falar ainda sobre esse sushi, mas eu vou deixar um PDF prontinho com a receita todinha para você poder se habituar a fazer aí na tua casa e depois comentar para a gente, tá? Aqui a gente poderia colocar aí um cream cheese, né, se tu for fazer o sushi vegetariano, ou se tu não quiser usar o cream cheese porque ele tem leite, quiser fazer um sushi vegano, pode fazer uma receita de um cream cheese de castanhas também, que é bem interessante, mas tem um pouco mais de etapas. Curizado, falar sobre alimentação é extremamente importante quando a gente pensa no Enem, né? Quando a gente percebe que, por exemplo, a gente tem várias questões ao longo dos anos que vão trazer essa temática, porque falar sobre a nossa alimentação é um compromisso social, é uma questão socioambiental, não é verdade? Assim como teve uma questão que abordou, por exemplo, sobre o slow food, ou seja, sobre essa ideia em que nós podemos repensar a nossa alimentação, ou seja, nos comprometermos mais com o nosso processo de produção de alimentos também, né? A gente vai falar através do slow food que a comida precisa ser boa, né, gostosa, para te dar gosto de comer, ser limpa também, né, isso é bastante importante, e a gente precisa ter um compromisso ambiental conforme a gente produz isso, porque a nossa produção de alimentos causa impacto no ambiente. O movimento do slow food também vai convidar a gente a pensar que a nossa alimentação precisa ser justa, a gente precisa saber a origem dos nossos alimentos, entender como eles foram produzidos, principalmente pensar como o comércio está envolvido dentro disso, priorizando sempre consumidores, produtores, né, produtores locais. Importante também agora, para a gente poder finalizar o nosso sushizinho, nós pegarmos, né, aquela misturinha que a gente fez de água, vinagre, sal e açúcar, para a gente poder selar aqui o nosso sushi. Então, ó, no finalzinho a gente molha o nosso dedo, molha a nossa alga nori aqui para poder fechar o sushi, e encerrar a nossa produção. Deixa eu dar mais uma enroladinha aqui para fechar bem, para não ficar soltando depois. E, voilá, nosso rolinho está pronto! E agora, chega de falar de Enem, porque o que eu quero, sabe o que que é? Comer! Tô louco de fome! Tô aqui doidinho para comer. Vou colocar o nosso rolinho aqui. Vocês vão precisar de uma faca bem afiada, minha faca não tá bem afiada, não, né? Não tá tão afiada assim. Então, talvez eu faça um leve trabalho aqui, mas o ideal é que vocês tenham uma faca o mais afiada possível para poder fazer esse corte aqui agora, tá? Eu vou me esforçar para que fique tudo bem bonito, bastante gostoso, para a gente poder comer junto depois. Claro, né? Tu vai me ver comendo, mas espero que faça na tua casa para não passar a vontade! Ó, tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo. Aqui não passa nada, não passa nada. Olha só a agulizadinha, tem que dar mais uma fechadinha aqui. Vou passar mais uma aguinha para poder fechar. E voilà, nosso sushi está pronto. É claro, eu cortei pedaços um pouco maiores para a gente poder ver bem, mas se a gente quiser agora, é só pegar e... Tá gostoso! Somos cachorro! A nossa ideia de hoje, trazendo uma receita de sushi vegano para vocês, foi para além de falar de Enem, para que a gente possa também convidar vocês a pensarem sobre o nosso consumo de alimentos, né? Principalmente pensarmos, inclusive, sobre o consumo de carne. Isso não significa abolir a carne da nossa vida, mas também a gente poder pensar o impacto que ela causa de maneira gigantesca nos nossos ecossistemas. Aqui no Brasil, nós temos cada vez mais problemas ambientais relacionados a isso, né? Então a gente tem crises hídricas relacionadas a isso, desmatamento, destruição de diversos hábitos, de diversos seres vivos, né? Muitos animais perdem o seu lar, digamos assim, para que a gente tenha espaço para plantar carne. Então é importante que a gente possa repensar isso e ter a noção de que esse é um assunto muito atual e que é muito frequente no Enem, lá na prova de ciências da natureza. Eu quero dizer para ti que eu gostei muito do meu sushi, tá? Tá bem gostoso, depois a galera aqui vai poder provar, vai poder fazer mais uns aqui. Mas eu quero que tu possa convidar aí, né? Vamos pensar sobre isso! Vamos fazer uma comidinha diferente, convida, né? O teu boy, tua girl, ou a ti mesmo, né? Para poder fazer uma jantinha especial aí. E não esquece de comentar, depois volta aqui no vídeo, comenta como é que foi, se tu curtiu, se ficou gostoso, se ficou bom. E se mais do que isso, tu aprendeu fazendo essa receita juntos comigo, biologia. E aí, pessoal, gostaram? Eu quero dizer que eu amei, assim, eu quero mais episódios como esse aqui na nossa série. Se tu curtiu, se tu quer aprender mais sobre biologia, se tu quer acessar mais questões antigas do Enem também, basta tu acessar me salva.com e encontrar o plano ideal para você. Lá a gente tem planos com redações ilimitadas, com apostilas, com simulados, com planos especiais para a galera que quer medicina, tudo do jeitinho para tu escolher aquela opção que mais te agrada, que é a mais necessária para a tua aprovação. Bom, galera, por hoje é só. Mas se tu quiser curtir os próximos episódios da série, assistir mais aulas ao vivo diárias, basta tu se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nadinha. Feito, pessoal! Já comi demais! Vou comer só mais um pouquinho, porque tá muito gostoso, mas já vou ter que ir me despedindo de vocês para poder ir organizando a minha rotina de exercícios, porque dar conta de tudo isso que eu comi vai ser difícil. Nos vemos no nosso próximo episódio, hein? Ativa as notificações. Beijão, tchau, tchau, e que a resistência do tardígrado esteja sempre com vocês. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto